Se liga, cai, superior, ou seja, se for pensar aqui, o ilíaco nesse lado tá mais assim, e eu quero levar ele pra baixo, aí eu não vou fazer ele já daquela forma, eu vou tá aqui, segura aqui assim, respira, puxa o ar, soltou, se fosse a terceira vez que você ir lá, você inferioriza, eu puxo aqui, eu tô trazendo ele pra baixo, se eu penso na mecânica, mais uma vez, todo mundo entendeu isso?